Membros, visitantes, amigos e familiares foram prestigiar o Ministério Sarando a Terra Ferida na sede da igreja em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para um momento emocionante, a consagração do novo CD pela MK Music, Vivendo o Impossível. Essa noite foi maravilhosa, muitos pastores, amigos, compositores do Ministério, a igreja toda reunida, foi um abenço. E estar com essa galera aqui, né, adorando a Deus, que é maravilhoso estar com eles, eu amo essa galera aqui, eu tenho o maior prazer de estar no altar com eles e ver o que Deus fez nessa noite, só traduz aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Ah sim, é como um filho esperado, sonhado, gerado e hoje foi apresentado ao Senhor, é uma alegria muito grande. A igreja estava lotada de admiradores da carreira e trabalhos do grupo. E para a alegria e surpresa de todos, Carlos Kimust, gerente comercial da MK, subiu ao cúpto para homenagear e entregar o disco de ouro pelo CD O Novo de Deus. Bem, a gente está feliz demais por esse presente que Deus nos deu, né, a palavra de Deus diz que o olho não viu e o ouvido não viu o que Deus preparou para nós, e a gente sabia que teria bênçãos, mas não sabia que seria tantas, né. E nós só temos que agradecer a Deus por esse prêmio, é resultado de compromisso com Deus. Nós temos viajado por todos os lugares, pelo Brasil afora, e pregando a palavra do Novo de Deus na vida das pessoas. E de repente Deus nos surpreende, traz o Novo de Deus para a nossa vida, que é a conquista do CD de ouro. Então, sem comentários. O pastor Vanderlei Prata consagrou o CD e em oração agradeceu por mais este trabalho, por mais uma conquista do Sarando a Terra Ferida e por todos que acompanharam sua trajetória. É verdade, o ministério já cresceu debaixo dessa palavra, né, vivendo o impossível. Porque a revelação que Deus trouxe para o ministério é para que as pessoas que chegassem aqui, passando por coisas impossíveis, pudessem viver esses impossíveis através da palavra de Deus.